hoje eu resolvi fazer um vídeo bem rápido aqui só para dar uma dica é uma dica simples mas pode ter muita gente que não sabe ainda eu vou mostrar como é que eu faço para entrar em torneios e para entrar em torneio de forma fácil aí é o seguinte então o jeito que eu costumo fazer que geralmente dá certo é assim você vem aqui na aba dos torneios personalizados vai na lupinha digita algumas palavras específicas depois vou deixar no vídeo na descrição as palavras que eu costumo usar que eu consigo encontrar os torneios aí palavras simples você pode começar digitando só torneio vem aqui digita torneio coloca para buscar nesse vídeo aqui eu vou mostrar como entra em torneio aberto depois eu vou fazer outro ensinando como você pode entrar em torneio com senha mas esse aqui vai ser só para torneio simples aberto que dá muito certo bom você vai lá para baixo que os torneios abertos costumam ficar lá embaixo a todos esses aqui são com senha aqui ó esses verdinhos já são os abertos a maioria você vai encontrar cheio aí mas sempre dá para encontrar alguns que você entra aí é só você ir procurando geralmente em fim de semana se encontra bastante vamos lá com a palavra torneio não teve nenhum então o que que eu costumo fazer também escrevo torneio só que em inglês vai ficar assim tô tornamente sei lá se pronuncia assim tornar mente você escreve assim ó você escreve mesma coisa vai lá para baixo porque esses aqui são com senha depois eu vou ensinar entrar em outro vídeo opa não tá indo aqui vamos lá sempre você encontra um ó por exemplo aqui ó comece uma hora vamos tentar entrar tinha uma vaga só alguém entrou antes mas sempre você encontra algum ou outro para entrar vamos ver se eu não acho mais nenhum com essa palavra tá tudo ocupado vamos tentar outra palavra aqui outra palavra que você pode usar pode usar vamos por br aí você vai procurar uns torneios vai encontrar os torneios de brasileiro aí do Brasil a maioria com senha normal vamos lá para baixo ver se encontro algum sem senha que eu consigo entrar vamos lá por enquanto não dá mas você tenta se você não encontrar da espera uns 20 minutos tenta de novo que com certeza você encontra ó Super Mario esse aqui é com senha não dá esses aqui estão tudo cheio vamos tentar outra palavra aqui ó você pode estar só de de inglês tá ligado é tipo o inglês você diz umas palavras simples assim ó que você sempre encontra vamos lá para baixo vamos lá para baixo ver se encontro só falta não encontrar nenhum em aqui ó olha esse aqui ó começa em uma hora de legend o torneio 50 vagas 25 cartas o prêmio tem 17 pessoas só eu posso vir aqui a participar já tô participando do torneio torneio vai começar daqui a pouco ó ó ó era só esperar aqui quando começasse era só batalhar e só alegria vamos sair desse torneio aqui vamos sair dele ver se eu encontro mais algum esse é o método você digita algumas palavras aqui ó e vai lá para baixo vai lá para baixo onde fica os abertos aí só procurando tem várias palavras que você pode digitar você pode encontrar aí ó vamos ver se nessa palavra aqui tem mais um esse aqui foi aquele que eu entrei eu já tem 28 28 pessoas já mais gente entrou esses aqui já estão cheios beleza vamos tentar outra vamos por a letra a se você pôr só letra as vezes dá pode por só uma letra a maioria aqui tudo consegue que você faz vai lá para baixo vai lá para o final vai descendo lá para o final passando tudo lá chega nesses abertos aqui ó só se ficar de olho se não não tem nenhum que não tá cheio vamos tentar outra coisa vamos tentar o número um número um aqui ó a mesma coisa vamos lá para baixo uma hora se encontra pode ser que da primeira vez que você procurar você não encontre espera uns 20 minutinhos meia hora tenta de novo de fim de semana sem contra direto a certeza à noite encontra mais também pode ser que também não teve com o número um vamos que eu posso procurar aqui vamos para o big big vamos ver se eu achei um aló de ter a palavra big eu achei um outro aqui ó vamos entrar lá 19 pessoas começa em 59 minutos ó começa não na verdade termina esse aqui já começou eu já podia fazer uma batalha aqui ó tá todo mundo com 0 troféus ainda tinha chance de ganhar mas eu não vou batalhar agora esse vídeo foi só para mostrar para vocês como que faz para entrar deixa eu sair aqui como que faz para entrar em torneios então segredo é esse é muito simples é isso então vídeozinho bem simples mas pode ter alguém que não sabia dessa dica aí que fica sofrendo para achar torneio mas é bem fácil se você ficar pesquisando aí em breve talvez eu trago outro vídeo mostrando um jeito de entrar em torneios com senha aí são aqueles torneios maiores de prêmio com mais carta tem um jeito de entrar também de você achar os torneios aquele lá facilmente esse vídeo então vai ficando por aqui deixa um comentário aí se você sabe um outro jeito de entrar em torneios deixa o like se quiser se inscreve no canal se não for inscrito logo mais tem mais vídeo de Clash Royale e de um monte de jogo aí é isso então valeu falou e a nós agora vou procurar um torneiozinho aqui para batalhar e ver se eu ganho umas cartas de graça aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí